Pessoal, estamos aqui na barragem Ero Ávados para mostrar a situação das obras da barragem como vocês viram nos vídeos anteriores a obra estava finalizando aqui a situação de como se encontra a barragem atualmente então, eles fizeram os acabamentos finais pintaram o meu fio aqui colocaram esses postes eu já tinha falado aqui no vídeo do drone esses postes são novos, certo? está tudo iluminado aqui na barragem durante a noite antigamente não era, era tudo escuro e agora a gente vai lá no pilar da barragem também na parte de trás para mostrar como é que se encontra atualmente chegamos aqui no pilar pessoal para mostrar para vocês mas antes de tudo eu peço a você que se inscreva no nosso canal ative as notificações, deixe seu like que é muito importante para o nosso trabalho é muito importante para o nosso crescimento, certo? então, agradeço de coração se você fizer isso também já peço desculpa pelo vento é muito vento pessoal muito vento mesmo é complicado de gravar mas a gente está fazendo o máximo do que a gente pode trazer esse conteúdo para vocês observe aqui como é que está o pilar da barragem aqui está a estrutura aquela cabine que tinha em cima eles derrubaram e construíram essa estrutura aí com colunas, certo? acredito que já finalizaram já tiraram os andames já fizeram tudo então acredito que a obra vai ser até esse ponto, tá certo? isso é comum as barragens atuais elas geralmente ou tem uma estrutura assim com colunas ou são estruturas de ferro mesmo ferro bruto limpo e fica assim aberto tá certo? é só para ficar essa estrutura de cima mesmo mas bem bacana afinal que a obra já foi encaminhada a gente não pode passar dali dessa porta porque é claro que está fechada então a gente não vai passar mas olha como está aqui situação ali a gente vê as marcas da ensecadeira ainda tem muita terra debaixo da água não foi possível reterar tudo porque a pá da ensecadeira o braço era pequeno mas a gente vê aqui a estrutura como é e a gente vai dar a volta vai lá para o outro lado para mostrar para vocês então acompanha até o final tá certo? a ideia inicial era derrubar esse pilar mas houve reclamações houve protestas para que isso não ocorresse e eles fizeram só as reformas mesmo tá certo? já deixaram aqui tudo limpinho tem muita sujeira aqui muito ferro e já é limparam tudo deixar tudo tranquilo né vamos aqui por trás lembrando pessoal que essa barragem recebe as águas da transposição da barragem de Caixara porém as águas que estão chegando nessa barragem da transposição são das próprias barragens da Paraíba não tá chegando novas águas aqui vindo do Ceará tá certo? ó a índia continua uma com a porta aberta a outra está fechada a ideia agora é que essa barragem encha né vamos ver se eles vão deixar essa barragem começar a receber água porque ela recebe e libera a mesma quantidade de água portanto ela permanece no mesmo nível e ela tá apenas com trinta e poucos por cento do seu cabardado de máxima portanto bem seca né então a ideia é que eles comecem a deixar a barragem encher vamos ver se eles vão fazer isso ó observe aqui pessoal que eles colocaram uma câmera ali ó na parede ali ó tem uma câmera agora aqui ó o fio aqui ó tá vendo? isso pessoal é para o controle das comportas provavelmente então eles vão colocar a câmera virada para as comportas justamente para poder observá-las a distância né a transposição observar acredito que seja isso viu? as barragens que a gente já foi da transposição de São Francisco elas são repletas de câmeras e essa não tem câmeras colocaram agora ó não tinha né na verdade agora tem câmeras ficando aqui pessoal agora na parte dentro da barragem observe aí o canal das comportas de grande porta aqui da barragem tá aí ó estribombas amarradas né firmes para que não fique balançando muito muita onda muito vento e aqui pessoal tá um restinho da ensecadeira ó essa parte não foi retirada acredito que por um motivo dessas bombas estarem aqui observe que a encanação delas entram por dentro da ensecadeira ó a parede aqui da ensecadeira os fios de energia também saem do outro lado e sobem aí então por esse motivo acredito eu essa parte aqui não foi retirada certo? observa como está aqui ó tem muita terra para ser removido e ficou muita terra dentro da água pessoal mas a gente sabia que ia ficar assim porque é muito profundo e não é possível que aquela rescavadeira que estava aqui retirasse tanta terra em uma grande profundidade como era tá certo? então olha aqui como está a gente vê a marca de lá terra ali por baixo da situação mas o importante é que eles já conectaram o pilar a barragem da situação aqui a água está chegando mais ou menos na metade dos portões né da estrutura ali já toda amarradinha também os cabos de aço subindo ó tá vendo? tem quatro cabos né descendo para as portas dois em cada lado está lá a estrutura lá em cima como está então essas comportas tem em torno de três metros né quadrados de lado e subindo então são comportas muito grandes esses portões eles transformaram as compostas em válvulas certo? então eles abrem esses portões e do outro lado vai ter válvulas que devem ser abertas também para que a água possa passar certo? uma situação está bem caminhada né esses dias eu estava ali dentro é muito profundo fica muito água aqui nós estamos aqui na barragem engenheiros engenheiros abertos barragem da transposição do Rio São Francisco no alto sertão paraibano e é muito vento uma ventania absurda aqui devido ao buqueirão pessoal observam tem essa serra aqui e aquela serra ali aqui é o buqueirão aí o vento vem na forma de um funil né entra nas serras e ele vem com muita força ó já está na observação essa serra está pegando fogo muito fogo mesmo moradores devem estar passando mal com a fumaça muito fogo muito fogo um incêndio absurdo aí queimão da serra da barragem então agora pessoal vamos para a parte de lá vamos mostrar a saída das águias para vocês entra bem bacana e você acompanha até o final pessoal finalmente as obras foram finalizadas né graças a Deus agora só esperar ter essa terra aqui e também que eles comecem a encher a barragem né estamos esperando há muito tempo essa obra começou aqui nessa barragem em 2021 pessoal 2021 2022 2023 2024 praticamente aí quatro anos esperando essa barragem ser concluída eles não fizeram a obra só nesse pilar tá eles reformaram a parede eles tamparam a parede estava tendo muito vazamento estamparam os vazamentos é reformaram esse pilar que foi o último a ser finalizado agora e também reformaram as compostas aqui por trás as que eu mostrei no início desse desertão fizeram reforma geral precisava ser feito porque a barragem tem 87 anos de existência estava bem degradada bem destruída pelo tempo e pela água né a água é um grande dissolvente e ao se chocar várias e várias vezes durante anos ela acaba desgastando um pouco então aqui ó daqui a gente pode ver os três pilares que foram feitos novos só esse do meio e aquele de lado lá então fortaleceram a estrutura do pilar pra que ela resistisse muito mais tempo né pessoal essa cabine aqui essa casa ela foi feita pela transposição também tá certo aquela de lá também foi feita pela transposição então eram estruturas que não tinha antes da transposição chegar aqui tá certo foram obras dela e foram entregas esse ano aqui ó é o local que a gente precisa descer pra conseguir mostrar pra vocês tem um carro ali não sei de quem é ainda tem aqui qualquer coisa a gente sobe novamente aqui a estrutura como é complicado tá vendo pessoal chegamos aqui na parte de trás das comportas aqui a parede ó gigante aí e agora vamos aqui por trás pra ver como é que tá a situação finalizada também graças a Deus né tá aqui a parte ó de trás das válvulas a largura dela tá vendo ó era a forma de um tambor ela era apenas o aberto né agora tem tipo um tubo olha aqui ó os registros aqui a parte de trás das comportas ali fizeram uma casinha em cima duas janelinhas bateralagem e aqui tá vendo os acabamentos finais aí ó com a porta pintura coisa linda demais aqui ó é a saída das águas o caminho ela vai se encontrar com as outras compostas aqui por trás ó ó água ali chegando ela vai sair aqui ó e vai encontrar ela no formato de um leque certo ela vai sair no formato de um leque certo ela vai sair ela vai sair de todos os lados então ela vai se espalhar muito não colocar essas rochas pra que não leve a terra embora né aí pra não ocorrer a erosão aqui nesse trecho tá certo então eles fizeram bem bacana mesmo organizado direitinho então tá aqui as duas válvulas da barragem Xenheiro Ávidas município de São Leipirã e também Cajazeiras essa parte aqui fica no município de Cajazeiras a partir da parede pra lá já é município de São Leipirã portanto a barragem fica dentro de São Leipirã só a estrutura de esbarramento né que a parede dela fica no município de Cajazeiras tá certo olha aí ó tá aqui ó as com portas grandes elas vêm dali ó como já mostrei pra vocês eu mostrei lá em cima eu fui lá pra cima pra mostrar pra vocês aqui já é a parte de baixo ali tem um motoqueiro ali tem uma estrada por trás certo e ali um balneário pro pessoal tomar banho tá bem bacana mesmo aqui já virou um local de bastante lazer principalmente da população de Cajazeiras tá certo local que era tão desconhecido hoje com a transposição ela foi trazida à tona e o pessoal gostou daqui né a pintura aqui a casinha ó estrutura aqui dentro uma casa de apoio né já que as válvulas estão aí mas o controle das válvulas acredito que seja apenas esses registros aqui tá certo elas estão tentando controlar a válvula aqui a estação de tratamento de água de Cajazeiro pra limpeza certo tá certo bacana pessoal então agora vamos voltar por aqui mostrei pra vocês o que eu podia mostrar finalmente a obra finalizada tô terminando a pintura aí pra sua entrega agradeço de coração a vocês deixa o like até as notificações se inscreve no nosso canal e também não esqueça pessoal de acompanhar nosso trabalho porque ainda tem muita transposição aqui na nossa região ainda tem as obras do Apodi que estão a todo vapor no novo canal transposição que também vai desaguar lá no Rio Grande do Norte essas águas que vão vir da Barragem de Caissara passar pelo Apodi descendo em direção do Rio Grande do Norte assim como essa aqui também tá vindo da Barragem de Caissara também certo então a Barragem de Caissara vou deixar o cartazinho ainda lá em cima já gravei um vídeo lá de drone é a Barragem de Triangulação das Águas então vai as águas de lá para o Apodi e para aqui para o Rio Piranhas tá bom então é isso valeu muito obrigado se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo